E aí pessoas, então estamos aqui começando mais um gameplay e hoje no terceiro episódio do Silent Hill 3, né, terceiro episódio do Silent Hill 3, e no último a gente parou exatamente nessa parte aqui, nessa sala, a gente encontrou esse negócio aqui que, né, tem uma chave aqui, só que a gente não pode alcançar, então a gente provavelmente tem que pegar algum item para pegar essa chave, né, então vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui, como sempre, né, pra ver o que que eu tô fazendo aqui, peraí, vamos ver aqui, vamos mais pra frente, ali não tem nada, ali tá trancado, então beleza, não é pra gente vir pra cá, mas só pra, só pra realmente mostrar pra todo mundo que ali tem uma porta, né, vamos ver aqui, peraí, beleza, tudo certinho aqui, vamos, mapinha de novo, beleza, é pra cá mesmo, essa é a única porta que está aberta, né, vamos dar uma vasculhada por aqui, eu sei que aqui vai ter alguns monstros, então vamos ter que tomar bastante cuidado, bom, aqui nessa sala eu tenho certeza, né, certeza de que tem alguma coisa aqui, peraí, só um minuto, Ellen Bakery, tem uma placa, pão torrado entregue na sua porta, tudo à venda, padaria de Ellen, padaria de Ellen, né, vamos vir pra cá, não tem nenhum empregado por perto, onde foram todos, aí minha filha, você tá numa dimensão alternativa, minha filha, minha filha, beleza, aqui eu acho que é exatamente isso aqui pra pegar a chave, não tenho certeza, mas vamos continuar aqui, né, vasculhando todo o local, calma, calma, eu acho que aqui não tem mais nada, né, será que tem alguma munição, alguma coisa, eu acho meio difícil encontrar munição numa padaria, né, mas vai, é Silent Hill, né, filho, por favor, né, a gente, a gente sabe o quão absurdo pode ser esse jogo, beleza, então não tem nada, já podemos sair, vamos vir pra cá, nada pra cá, nada ali também, vamos ver aqui dentro, opa, opa, tá vindo um monstro, oi, sai daqui, sai daqui, oi, sai daqui, eita, 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 sai, eu quero passar dele, sai, peraí, vai pra lá, isso, vai pra lá, não, 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 será que não dá? Ah, eu vou dar a volta, sabe, vou dar a volta que é mais garantido, os controles no PC não são lá os melhores controles do mundo, sabe, eu ando meio cambaleando por aqui, mas a gente vai pegar o jeito, a gente pega o jeito, nada pra cá, vamos ver o que que eu não, o que que eu não vi ainda, peraí, vou vir aqui, bom, na verdade eu não dei a volta em tudo ainda, vamos tentar, vamos pelo outro lado de novo, peraí, ali é a porta que eu tenho que voltar, e não se esqueça disso, vamos tentar por aqui, vamos de repente trazer o monstro até aqui, que tem um espaço maior, ó, já veio, beleza, ah, são dois, que lindo isso aí, nossa, beleza, passamos, passamos, tenta entrar aqui, vai, 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 tá trancada, beleza, beleza, pelo menos a gente já sabe disso, tá daqui, Ah, Natalie Shoes, nada pra cá também, sai, 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 cadê ela, cadê a Reder, sai daí minha filha, nada aqui também, tá, beleza, demos uma volta inteira pra nada, vamos voltar pra cá, eu acho que aquela chave pode ser daquele, daquela porta, Ah, não, 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 fala sério, né, cara, levanta aí, Reder, levanta aí, vamos ver aqui como é que tá a nossa situação, vamos ver, armas, itens, suprimentos, não, acho que não há necessidade de usar ainda, não, vamos sair daqui, e vamos olhar no mapa qual porta que era, porque já me perdi aqui, vamos voltar pra cá, e vamos vir exatamente, exatamente, não, salvo, vai, volta aqui, eu acho que é essa aqui, essa terceira porta aqui, vai, Reder, certo, vamos tentar usar aquilo que a gente pegou aqui, eu não tenho certeza se é isso, mas, hum, não custa tentar, né, vamos lá, vamos lá, Beleza, é isso mesmo, Beleza, vamos dar uma olhada aqui no, na chave, o que que tá escrito nela, Chave da casa, não é essa, essa chave estava presa dentro da dispensa, usei a pinça para pegá-la, bom, temos que encontrar onde, aonde que nós podemos usar essa chave agora, né, vamos vir aqui, hum, vamos dar uma olhadinha no mapa, pra ver o que que tem, opa, não, 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 volta aqui, hum, pra ver o que que tem de trancado por aqui, né, bom, tem uma porta trancada ali, vamos tentar lá usar essa pinça, porque, né, eu tô com dúvida, eu tô em dúvida e a gente não vai, não vamos acabar com essa dúvida se não tentarmos, né, ó, realmente os controles da versão de PC de Silent Hill 3 não é lá muito bom, né, mas agora já foi, não tem mais HD Collection, não tem mais HD Collection, hum, calma, não era essa, eu lembro que a porta estava em mais destaque, deixa eu tentar aqui, porque eu acho que essa aqui, não tentei entrar, eu acho que é essa aqui, vou tentar, aê, coisa linda, essa aqui mesmo, beleza, isso aqui é o que, uma locadora, o que que é isso, é uma biblioteca, uma locadora, a revista, ah, parece que é uma banca então, né, beleza, o que que eu posso fazer aqui dentro, aqui tem balinha, hum, aqui tem uma porta, calma, não, eu tô me acostumando, eu tô me acostumando com eu, com isso aqui, opa, peraí, ah, eu lembro disso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, acho que é aqui, né, vamos lá, esse é o único lugar onde não há nenhum, nenhum, nenhum o quê? nenhum livro? esse não é nenhum lugar onde não há nenhum quarto, devo a pena alinhar os livros que eu ponho no chão? vamos lá, né, Redder? itens, ei, peraí, versão do PC, versão do PC, vamos lá, usar, vamos colocar, aqui, ei, ai meu Deus, versão do PC, meu filho, versão do PC, vamos lá, usar, aqui, eu tenho que ficar apertando com o Enter pra, primeiro vamos ver aqui, beleza, então eu acho que eu tenho que trocar esse aqui, vamos ver, não, aparentemente não, ah, vou tentar esse aqui aqui, esse aqui aqui, esse aqui aqui, não, calma, 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 vamos lá de novo, aqui, aqui, 4, 6, né, não deve ser isso, não, o 2 antes do 1, vamos ver esse aqui aqui, 2, 7, 4, 6, mas provavelmente não é isso, não, bom, o 5 tem que ficar antes do 2, o 2 antes do 1, o 3 antes do 4, vamos tentar, vou fazer assim, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, vamos tentar, 3, 4, 5, 2, 1, 4, 6, 2, 7, será que é isso? Vamos tentar, peraí, eu acho que é naquela porta, não é? Que isso acontece, se eu colocar, vamos tentar, peraí, está trancada, vamos tentar aqui, 4, 6, 2, 7, ah, ah, o cara é muito bom, né, cara, o cara, quando o cara joga, o cara joga, fica aí com a cutscene, hum, hey, wait, what's going on, where is everybody, those weird monsters, they have come to witness the beginning, the rebirth of paradise, despoiled by mankind, what are you talking about, don't you know, your power is needed, how should I know, I am Claudia, so what, remember me, and your true self as well, also that which you must become, the one who will lead us to paradise, with blood-stained hands, Claudia, right, did you do all this, it was the hand of God, wait, I don't get it, what do you want me to remember? Silent Hill 3, cara, falando nesse negócio aí, de jogo de Silent Hill 3, é muito indignante, o que está acontecendo, com o filme do Silent Hill, enquanto eu vou jogando aqui, já vou explicando, eu não sei se vocês sabem, mas o filme do Silent Hill, o Silent Hill 2 Revelação, ele já estreou lá nos Estados Unidos, 26 de outubro do ano passado, e aqui no Brasil, está nesse, lenga lenga, a gente não consegue assistir, a droga de um filme do Silent Hill, até agora, não estreou, na porcaria do cinema, a distribuidora do filme, que eu não vou falar o nome, eu acho que, não quero problemas para mim, mas ela está enrolando, com essa droga, com essa porcaria desse filme, o filme era para sair, em maio, e ela foi enrolando, acho que essa porta aqui, não vai dar para entrar, ou não, ela foi enrolando, essa droga desse filme, e, ela passou para junho, passou para julho, e realmente, esse filme não saiu até agora, e era para estrear, estava para estrear, pelo menos, no dia 5 de julho, acho que um dia depois, do que eu estou gravando esse vídeo, eu acho, e, e não estreou, eles, simplesmente, adiaram, de novo, opa, uma cutscene aí, eu vou deixar passando, depois eu volto a falar, bom, na verdade, não foi nenhuma cutscene, esquece então, um rádio, porque diabos estava caindo do teto, de qualquer forma, isso explica aqueles chiados logo antes, mas tudo que se ouve, são chiados, acho que está quebrado, peguei um rádio, beleza, abriu a portinha ali, vamos lá, e entrei na outra dimensão, que coisa linda, né, isso é um sonho? não é, não é, não é, nem um filhão pode acreditar nisso, não é, Quando eu vou voltar? E aí eles ficam fazendo esse, adiando o filme, cara, isso é uma palhaçada, eu acho, cara, acho uma falta de respeito com os fãs, porque, pô, aí, por exemplo, eles ficam dizendo, é, ah, não vamos colocar o filme agora, porque o filme já era pra estrear em maio, tá, ou um point save aqui, beleza, olhar pra isso faz minha cabeça doer, mas ao mesmo tempo é como se fosse algo familiar, sei que esqueci algo realmente importante, mas sinto que foi melhor não lembrar disso, beleza, vamos salvar aí, certinho, Mas não, vamos acabar o vídeo por agora, né, vocês pediram vídeos mais longos, então é isso que eu vou fazer Principalmente pra série de Silent Hill, né, porque realmente os episódios estavam meio curtos, mas vamos lá, aqui tem energético, 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 beleza, não tem mais nada E era pra o filme estrear em maio, e eles foram adiando, ah, devido, eles falam assim, por causa do cenário competitivo que maio está apresentando, vamos adiar o filme Aí tá, foi pra junho, depois, aconteceu alguma coisa lá que eu não lembro que aconteceu Eu acho que foi competição de filmes também, alguma coisa assim Foi pra julho, é agora, quando estava quase chegando perto da data de estrear Foi pra, eles tweetam dizendo que vai ser ou em agosto ou em setembro, aí, é complicado, né, parece que eles estão brincando com a data do filme É, é uma coisa assim que realmente não, não tá legal Aí a pirataria sobe, né, o pessoal começa a assistir na internet e tal Eu até agora não assisti essa porcaria desse filme aí, porque eu quero assistir no cinema, Silent Hill Pô, eu quero ver como é que tá, como é ver a cidade no cinema Porque eu sou um grande fã de Silent Hill, todo mundo sabe, né Mas, eu tô pensando sinceramente em simplesmente assistir, porque tá complicado, o negócio tá complicado Vamos ver aqui, se eu deixei alguma coisa pra trás, eu deixei muita coisa pra trás, vamos voltar aqui, peraí Mas vamos primeiro dar uma olhada, uma vasculhadinha nessa sala aqui, porque, sabe como é que é, né Ah, sim, sim, aqui eu tenho que pegar um cabide, é verdade Tem uma escada aqui, eu tenho que pegar um cabide pra alcançar ali, porque ela não alcança, com cabide ela vai alcançar Aqui tá fechado Beleza, beleza, vamos voltar aqui, porque, né, tem que voltar E vamos entrar nessa porta aqui, que é onde a gente tava, pra vasculhar o que tem pra cá Tem um monstro ali Beleza, vamos vir pra cá mesmo Opa, opa, volta, volta, não é pra ir Sai, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, bicho feio Acho que é pra cá Acho que é, vamos ver Mapinha de novo, calma Porta pra, opa, volta aqui Porta pra cá Eu continuo apertando o botão, mas o elevador não faz nada, beleza, não tem nada ali aqui Ahn, mas calma que a gente não terminou ainda Aqui, vai ser aqui, né Peraí, mapa de novo, por favor Estou perdido Ahn, vamos vir pra cá Nada pra cá Nem nessa porta Ahn, que coisa mais linda Esses cães aí A me aterrorizar Ahn, não Tudo fechado Voltei de tolo, né Pelo menos a gente sabe que Ô, calma, calma Calma, meu filho Calma, calma Sai, 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 sai Corre, Reder Corre, porque aqui não tá legal Não tem nada pra cá mesmo Então tu já pode ir embora Vamos vir pra cá Os controles no PC nunca me favorecendo, né Beleza, beleza Opa, voltou pra cá É aqui mesmo Na última porta aqui do fundo Eu sei que a Reder pega uma lanterna daqui a pouco Mas não lembro onde é que ela pega E eu tenho que pegar essa lanterna de uma vez Mas vamos lá Aqui eu entro Eu entro, né Só que infelizmente não tem nenhuma porta por aqui Ah, não Tem aqui Só que tá trancado também Beleza Nada pra cá também E vamos embora Aquela porta eu já fui Aqui tem uma luz Vamos seguir a luz Vamos Trancada Siga a luz em Silent Hill E você se ferra Opa, calma, calma Tem coisa pra cá Eu tô vendo Não, não tem Sou meio Sou meio idiota agora Fui meio idiota agora Desculpa Fui Vamos tentar aqui Não Aê, aqui dá Warning Vamos ver Cuidado Ao deixar o quarto Certifique-se de apagar todas as luzes Será óbvio Se eles não estiverem Será óbvio Se eles não tiverem apagados Bom, vamos apagar então Eu lembro disso aqui, na verdade Vamos apagar a luz E a gente encontra Nossa lanterninha Aqui Sim senhor Aqui liga de liga Beleza Vamos pegar todas as munições Acho que não tem mais nada Acho que era mais pra pegar a lanterna mesmo Vamos dar uma olhadinha no mapa Bom, aqui tem muita coisa pra investigar ainda Nesse local Vamos sair aqui Tentar entrar aqui Opa Não é que deu pra entrar? Ô, o que eu peguei? Calma Calma, meu Deus Alvejante Alvejante Espécie de material usada na limpeza de banheiros Acho que é do mesmo tipo de banheiros Ah, beleza Vou sair daqui E vamos ver o que tem pra cá Nada aqui Tem alguém aqui? Olha aí Ô, meu Deus Está encharcado de sangue Mas não tem ninguém aqui Teria mais alguém aqui? Eu acho que é aqui que ela Eu não sei se vocês sabem Mas tem uma curiosidade Que acontece se no Playstation 2 Se alguém tiver o save do Silent Hill 2 No Memory Card E tiver jogando o Silent Hill 3 A Heather aparece em uma cutscene Que ela vai pegar um negócio Aqui dentro Nesse Nesse Como é que é? Nessa privada aqui Eu não sei se é nessa privada aqui exatamente Em alguma de Silent Hill E aparece uma cutscene Que ela vai pegar alguma coisa E ela Para Ela não pega E ela diz E ela fala alguma coisa do tipo Ah, será que existe Alguém tão grotesco Que iria meter a mão aí dentro E no Silent Hill 2 O James mete a mão dentro Então é uma Um easter egg Talvez Não sei Mas é uma curiosidade aí Para quem não sabia Está aí De repente até eu procuro Esse vídeo aí Em algum Em algum canal Algum outro canal do Youtube E deixo aí nos Como é que é o nome? Na descrição do vídeo Se vocês quiserem ver É, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Vamos aqui Aqui por baixo Aqui dá para Vir Eita Calma Eu já estou Perdidaço aqui Vamos ver aqui Como é que está A situação Beleza Aqui não dá para vir Nem aqui Nem aqui Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Come alguma coisa Come alguma coisa Porque tua situação não está legal E eu não quero morrer Deu Não Mais um Isso Pronto Agora está bom Agora está saudável Vamos embora daqui Vamos embora porque Não está legal a situação aqui Chega de emoções por hoje Deixa eu só Investigar as portas aqui Eu acho que essa porta Eu entrei, né Vamos ver Beleza, entrei Aquele telefone lá O que é aquilo, cara? Vamos ver aqui Espera aí Tem um telefone aqui Aqui Não posso pedir Tá, mas Enfim Não significa nada Na verdade Vamos ver aqui de novo Tem um negócio Para resolver ali Exatamente E eu quero ver aqui Se dá para vir Dá para ir para o outro lado Por aqui Mas eu acho que não Não, realmente não dá Vamos lá salvar então Esse episódio Que acho que já se prolongou bastante Não sei, né Mas acho que está um tempo considerável Deixa eu ver aqui o mapa Beleza, certinho Já estamos perto Eu acho que é aqui E é isso, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Aquela coisa de sempre Não se esqueça de deixar seu like Seu favorito Isso ajuda muito na divulgação do canal Isso ajuda Apoia muito a produção de vídeos E... Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito É isso mesmo Me siga no Twitter Na robo Underline É do PG É isso mesmo E... Que mais Que mais Eu acho que é só isso, né, pessoal Deixa aquele comentário legal aí Sobre o que você está achando da série Se eu fiz alguma besteira aí Se eu deixei algum item que eu não peguei Qualquer dica Qualquer coisa Eu aceito Muito obrigado Se você assistiu até aqui E até o meu próximo vídeo